galera do grupo forte da pesca de lagarto que rio lindo é maravilhoso as boinhas lá as varas de bambu molinete duas varas de bambu esperando aí o peixe chegar e pegar da guarda graça né mas está maravilhoso dia e tá aí rio lindo é maravilhoso que é o rio piauí lagarto sergipe